Música Dia 28 de dezembro é o dia nacional dos guarda-vidas E eu estou aqui na Praia do Futuro para saber como é o dia a dia do profissional Ao meu lado, o Major Barreto Major, de princípio vamos logo definir qual a diferença de salva-vida e guarda-vida Bom, na realidade o salva-vidas é uma pessoa que é civil, tá certo? Como também nós podemos falar que salva-vida é um material utilizado para salvar uma vida que está em perigo E o guarda-vida é exatamente os guarda-vidas profissionais São os militares que trabalham dia a dia, trabalham para o Estado e para socorrer a sociedade como um todo E para se tornar um guarda-vida, qual a formação? Bem, no caso eu vou falar aqui de guarda-vida profissional É feito um concurso para o Corpo de Bombeiros E dentro do nosso Corpo de Bombeiros existe uma formação específica para o guarda-vida Ele vai ter que atuar uma média de seis meses para se tornar um guarda-vida Para se tornar realmente um profissional da área, da área específica E as atividades que um guarda-vida exerce no dia a dia, quais são? Bom, o guarda-vida tem que estar preparado fisicamente, tecnicamente, psicologicamente Tem que realmente estar aqui para treinar, tem que correr, tem que nadar Porque a qualquer momento, tanto na folga dele, como no dia a dia de trabalho Ele poderá, alguém poderá se afogar e ele poderá estar ali no local para poder fazer a diferença E essa diferença é exatamente, o guarda-vida tem essa diferença entre a vida e a morte de uma pessoa Então se não, o local que não tiver guarda-vida, as pessoas deverão ter o maior cuidado possível E a área de atuação, esses profissionais aqui, eles só são especialistas no mal ou eles podem atuar em qualquer outra área? Não, os nossos guarda-vidas militares, eles são profissionais capacitados e treinados para atuarem Tanto nas nossas praias, como também em qualquer manancial, qualquer lugar que exista meio líquido Então, isso você aprendeu agora, como é o dia a dia, como eles fazem, como é a formação Então agora você vai ver na prática, como funciona o dia a dia de um guarda-vida Atenção, frente para a esquerda, salva! Frente para a esquerda, salva! Eu queria estar agora! Eu queria estar agora! Em uma mesa de um barzinho Em uma mesa de um barzinho Tomando uma Coca-Cola Tomando uma Coca-Cola Com um suco geladinho Com um suco geladinho Quando eu morrer, quero de suco e camiseta Quando eu morrer, quero de suco e camiseta Chegar no inferno, dá um caldo no capeta Chegar no inferno, dá um caldo no capeta Mas o capeta vai ficar é feio da vida Mas o capeta vai ficar é feio da vida Tô cansada! Ó, peraí! Como vocês viram, não é fácil A gente já alongou, já aqueceu, já correu E aí, Major, qual o próximo passo? Bem, para a gente poder dar continuidade aqui ao nosso trabalho Nós iremos agora entrar na água Para saber para onde a corrente está nos levando Ou para a nossa direita ou para a nossa esquerda E também procurar se existe algum tipo de vala Certo? O que seria vala? Seriam os buracos que nós podemos conhecer O guarda-líder profissional conhece Mesmo de longe ele conhece Mas para você que não conhece A gente vai ter que entrar na água Para poder fazer todo esse trabalho E depois de ter a nossa área operacional Digamos assim, reconhecida Nós iremos dar continuidade ao trabalho Que consiste em convidar você para ser nossa vítima Para que os nossos guarda-líder Possam retirar você da água Com segurança, certo? Para a gente poder finalizar nossas instruções Então vamos lá, né? A gente vai ter que ter a grip On the dreams of the past You must fight just to keep them alive It's a deep eye of the tiger It's the thrill of the fight Rising up to the challenge of our rival And the last known survivor Stokes his bread in the night And he's watching us There is the eye of the tiger Gente, se você quer ser Um salva a vida Tenha pra parar Porque não é pra qualquer um não Eu tô Acabada Agradeço ao Major Barreto A todos os meninos que me salvaram Cara, foi demais assim Muito obrigada Eles são salva vidas Salva vidas não Guarda vidas Como você aprendeu Não é salva vidas É guarda vidas E é isso aí, gente Muito obrigada a todos Parabéns pelo dia de vocês Realmente vocês merecem Ter um dia pra vocês Porque não é tão fácil não É difícil Muito, muito Eu não aguentaria Então Palmas pra vocês Muito obrigada por tudo E é isso aí Esses aqui são Os guarda vidas da Praia do Sul E a gente tá aqui pra dar o nosso melhor Realmente As ondas As marés estavam fracas Porque É Você teve muita sorte Viu Mas você vê que Nós somos profissionais Nós somos pessoas capacitadas Para poder Entrar nessa arrebentação Troca um detalhe A gente tem que respeitar bastante o mar Porque nós não somos um super herói E mim aqui é super herói Mas a gente tá treinado Capacitado pra poder enfrentar essas arrebentações Tá Então obrigado E palmas pra vocês E palmas pra vocês Vocês são guarda vidas da Praia do Sul E palmas pra vocês Palmas pra vocês Vamos lá Um, dois, três Guarda vidas salvar Vamos lá Rapidinho Vamos lá Gostou Uma pita hein Um, dois, três Guarda vidas salvar Um, dois, três Vai, 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 vai Ah